A verdade, por nós que vamos organizar isto, é que há algo que já de alguma forma era feito, mas que há alguns casos em que não aconteceu, e portanto, para garantir que isso não volte a acontecer, passa a ser um requisito, que é disponibilizarem as apresentações. O que é nada? Portanto, o único requisito é que as apresentações depois sejam disponíveis para a comunidade, ou seja, para toda a gente. Pinto isto, o Raul quer dizer que está aí. Bom, boa noite, boa tarde, não sei, esse é o horário de verão. Queria deixar cá um convite para o evento Deus Formilha, mais que o Oscar, mas algumas pessoas estão cá. É o evento de segurança informática que acontece a cada ano, desde a terceira edição. Já vamos lá com 13 oradores internacionais, e acontece de 6 a 8 de julho, Hotel Riviera Cancavelos, associados ao AP2SI, tem 50% de desconto, lembrando que amanhã aquilo muda de fase, que é mensal, então dia 1 já tem valores novos, então entre no site ou do AP2SI, ou direto no site do evento, o Tiago vai lá também falar. Não, 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 o Tiago também vai falar sobre o evento, e também tem a questão do Recaptor, e também tem a questão do Recaptor, e também tem a questão do Recaptor, e também tem a questão do Recaptor. Vamos lá começar então. Boa tarde. O meu nome é Tiago Henriquez, alguns de vocês esquecem-me por balding, do Twitter, 24 anos, de censitura, mestrado, CHCB, blá 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 blá, não sou nenhuma das causas coletivas ali de lado, ZISPs e MCSAs, não sou nada disso. Estou a liderar, de momento, uma equipa de investigação e segurança, chamada PT Corsec, aceitamos mais um membro, caso alguém queira entrar, e trabalho para a CISVALID, para as pessoas famílias. Isto é os sub-tópicos que eu vou tentar falar hoje. A apresentação é um bocadinho longa, e a primeira parte é sobre segurança de código, e um conjunto de princípios que vocês podem usar, para as pessoas que auditam código, ou que podem dar aos vossos developers, e eles usarem quando estão a criar o próprio código, para auditarem o seu próprio código, e darem-vos vocês menos trabalho. Porque se os vossos developers se basearem nesta apresentação e nestes princípios, logo de base quando estão a desenvolver o código, vai dar menos trabalho a vocês, porque vocês quando receberem o código deles para auditarem, já vêm com menos de 50% de bugs, por exemplo. E eu sou um gajo muito preguiçoso, e isso para mim é uma coisa que me dá muita jeito. Continuando. Estas são as ameaças típicas que a gente vê já, Deus sabe há quantos anos. E a nossa indústria precisa de acordar. E porquê? Porque já andamos nesta brincadeira há imensos anos. Esta semana andamos preocupados com o Flame, ou o novo malware XPTO Gold Edition que anda por aí, quando temos admins com situações destas, Password One for Domina. Temos mesmo que acordar e começar a entender que temos que começar a ter uma base, uma estrutura, que foi feita corretamente para depois nos preocuparmos com coisas mais avançadas. E a minha apresentação baseia-se um bocado nisso. Os targets para a minha apresentação de hoje são developers e auditores de código, como eu disse. E é sobre fazer o amor entre estes dois lados. Os programmers e os aleatores de código. Eu sei que quando vou auditar código os programmers não ficam muito felizes, eu não sou muito bem tratado. E é sobre gerar o amor entre estas duas partes. Portanto, como eu estava a explicar, eu vou-vos ensinar ou transmitir os princípios, um conjunto de princípios de programação segura, desenvolvimento de programação segura. Estes são os vários princípios. Input and Output Validation, Error Handling, Auditation, Authorization, Session Management, Secure Communication, Secure Resource Access e Secure Storage. Input e Output Validation. Este princípio tem tudo a ver com como os dados entram na nossa aplicação e como eles são tratados. Existem duas maneiras de tratar os dados na nossa aplicação, White Listing e Black Listing. Alguém consegue dizer qual é o melhor? Depende das situações. No general ETAS diz que o White List é a escolha melhor. Ou seja, nós definimos um conjunto de dados corretos e aceitamos apenas esses dados para um certo campo, ou para o nosso input, para os dados que estamos a receber. Se vocês estão a receber um nome, porque é que vão deixar um utilizador meter lá números, por exemplo? Não há necessidade dessas coisas. Temos situações em que é um bocado mais complicado. Por exemplo, eu vivi na Irlanda e era engraçado, porque quando estávamos a fazer desenvolvimento lá e a auditar código lá, tínhamos sempre que aceitar o carácter da aspa, porque temos nomes como O'Reilly, O'Neill, coisas assim. E nós cá, por exemplo, em Portugal, não temos esse problema. Portanto, developers, digam aos vossos developers, não os deixem aceitar coisas desnecessárias. Definam um conjunto de caracteres e dados que são permitidos e usem apenas esses dados. Black Listing é o contrário do White Listing, como eu expliquei. Definimos um conjunto de inputs maliciosos. Qual é o problema disto? Imaginem que vocês esquecem de um carácter ou de outro naquela lista, esse é um carácter ou outro que um atacante poderá usar. Gostaram? Tudo bem até aqui? As melhores práticas quando estamos a aceitar inputs é usar algum tipo de filtering, ou seja, White Listing ou Black Listing, normalizar todos os inputs que são recebidos e verificar não só o que estamos a receber, mas também o tamanho do que estamos a receber. O mesmo se aplica também para o Output Validation. Porquê? Por causa de XSS e situações assim. Aqui, depois deixo-vos na apresentação para vocês darem uma olhada alguns exemplos de código também com validação e sem validação. Este princípio vai proteger-vos contra um enorme conjunto de ataques desde Injections, XSS, Mal Configuração de Serviços, etc, etc. Error handling. Quando nós começamos a desenvolver uma aplicação, é como se fosse um bebê. Nós achamos que nunca vai haver cocós, nunca vai fazer porcaria, mas estamos completamente errados. Vai-nos cagar em cima com uma pinta e arrumar com tudo. É o mesmo como a aplicação. A aplicação vai acabar por falhar. É certinho. E é importante que a gente consiga lidar com esses erros. O nosso governo, por exemplo, não sabe. Alguns de vocês devem ter... Mas esta informação está para os hackers usarem e explorarem no site. Também. Precisamente o problema do error handling é isso. É que se vocês não souberem tratar a vossa aplicação, os erros da vossa aplicação, vocês poderão dar informação a um atacante que o irá ajudar a continuar o seu ataque, a avançar algum ataque à vossa aplicação. Como eu expliquei há bocado, todas as explicações irão falhar. E é importante que, quando isto acontece, isto é um típico exemplo de falhas, Microsoft AllDB, é importante que nós, em vez de darmos uma mensagem técnica ao utilizador ou atacante, damos apenas mensagens genéricas, como o Twitter. Twitter is over capacity. Ou, por exemplo, aqui eles deram uma mensagem técnica, mas é só mesmo 500 internal server. Depois diz, A team of highly trained monkeys has been the best to deal with this situation. metam uma mensagem geral. Não metam que o servidor SQL falhou e qual é a versão do servidor SQL, etc, etc. Metam isso para o vosso lado, nunca para um utilizador. Temos aqui mais um. Oh crap! A file you're looking for is not there. Please are not a castle. E mais um. É este tipo de mensagens que a gente devemos meter a nossa aplicação a meter para o utilizador. Este tipo de princípio irá ajudar-vos com o information leakage, ou seja, a informação técnica da vossa aplicação, do servidor onde ela está, que, outra vez, poderá ajudar um atacante a avançar com o ataque à vossa aplicação. E continuando. Authentication and authorization. Nós temos uma porta com uma tranca toda XPTO e não sei o quê, e precisamos de logpick 100 para poder, portanto a janela está aberta, eu chego lá, metam-me por dentro e abri a porta. Como é que isto se aplica à segurança das nossas aplicações? Se não se tiver um método de autenticação que é forte e seguro na nossa aplicação, um atacante poderá aceder a conteúdo que normalmente ele não deveria poder aceder. Existem muitos problemas com a autenticação, como falta de um time-out em condições nas sessões dos utilizadores, a permitirmos usar passwords fracas, o sistema de pergunta e resposta também poderá ser fraco, por exemplo, se perguntarmos a um utilizador qual é a sua cor favorita, um atacante poderia facilmente arranjar uma lista das cores que existem e fazer um brute force a essa pergunta, por exemplo. O uso de sistemas CAPTCHA que estão partidos também, não sei se alguns de vocês estavam no Jazz for Meeting deste ano, e o Alex, não sei se vocês conhecem o Alex, ele mostrou várias maneiras de partir o CAPTCHA, por exemplo, importar a imagem de CAPTCHA para um software de OCR e aquilo revela automaticamente o texto que está nesse CAPTCHA. Existem muitos mais. Este é apenas um gráfico feito no Paint, eu tenho muitos jeitos, minhas Paint Skills são insane, dos vários tipos de time-outs que a gente deveríamos ter nas nossas sessões, nas nossas contas. Por exemplo, eu quero que a sessão do meu banco, devido à confidencialidade que tenho nos dados, quero que a minha sessão feche em menos de 1 minuto, caso eu não a esteja a usar. No entanto, a minha conta do YouPorn, como já tem um dado de confidencialidade mais baixo, tipo pornografia que eu gosto, poderá a sessão durar até 2 minutos. Quando uma pessoa corre para ir buscar o papel higiénico e volta, etc. Pronto. A minha Fantasy Football League, epá, já não é a grande problema também, e o Facebook, quanto mais tempo a sessão ficar ligada, melhor para nós, porque eu não quero estar sempre a meter a minha password de 20 e tal caracteres. Mas dá muito trabalho. Existem múltiplas partes importantes na autenticação e utilização. Se a password é boa ou não. A regra geral que a gente usa é uma password no mínimo de 7 caracteres, e que inclua uppercase, lowercase, caracteres, números, etc, etc, todo o tipo. Mudança de uma password, fazer um utilizador mudar um password de 1 em 1 mês, 2 em 2 meses. Outra vez, depende da confidencialidade dos dados. Prevenir que o utilizador não possa reusar a mesma password, pelo menos não de um mês para o outro. Por exemplo, se eu usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não quero que o meu utilizador, no mês que vem, use a mesma, porque senão não fazia sentido ter um reuse password. E outra vez, o que eu vos expliquei da pergunta e da resposta, acho que é só isso, pelo menos por esta parte, sim. Esta é outra vez a lista do que é que este princípio vos ajuda a proteger, etc, etc. Gerência de decisões. Quando um utilizador se liga a uma aplicação, normalmente é isto que acontece. O utilizador é o Genius, que está aqui à esquerda, e a autenticação é successful, ou então a gente não permite que ele entre na aplicação e dizemos no. Um atacante, normalmente, irá tentar focar-se em obter seções válidas, por abusando do lado do utilizador, ou falhas na gerência de decisão da nossa aplicação. Usando este conjunto de regras, é já uma coisa a menos que vocês têm que se preocupar. Porque estas regras impedem que um atacante consiga explorar tanto do lado do utilizador, como do lado das falhas da vossa aplicação. Portanto, o vosso Session ID, como é que se diz em português? O token, digamos, que usam na sessão do utilizador individual, deverá ser grande o suficiente para não permitir brute-forcing attacks. Ou seja, se um utilizador começar a rodar e fazer bit flips, etc., no Session Token, não conseguir adivinhar um Session Token válido. É importante também perceber que não tem só a ver com o tamanho do Session ID, tem também a ver com o valor de entropia em cada um dos caracteres individuais no Token. Não devem usar no Token geral, mas sim por caráter, um elevado nível de entropia. E depois é as coisas básicas que a gente já vê no dia-a-dia, que o Session ID deve ser constituído por um largo número de caracteres, sem nenhum padrões, etc., etc., porque isso são tudo coisas que ajudam um atacante. O sítio onde os Session IDs são armazenados deverá ser um sítio seguro e que não consegue ser lido de qualquer lado da internet, por exemplo. Deverá ser acedido diretamente pela aplicação. A transmissão deverá ser feita, obviamente, de maneira segura, HTTPS. Outra vez, são as coisas básicas que a gente vê no dia-a-dia, mas que normalmente nos falham. Esta apresentação é para funcionar como uma espécie de checklist para vocês. Para vocês, quando tiverem a auditar código, os vossos developers, sim, eu fiz isto, sim, eu fiz isto, sim, eu fiz isto. Ao verificar esta pequena checklist, vocês diminuem em elevada quantidade os bugs, as falhas que existem nas aplicações. Outra coisa importante é que devemos apenas aceitar tokens que foram gerados pela nossa aplicação. Ter uma lista dos tokens que foram gerados e aceitar apenas tokens que são gerados de lá, não tokens exteriores. Isto é um exemplo de código em Java, como é que se faz para gerar um token único, para rejeitar uma sessão e qual o máximo tempo limite para uma sessão, para um ID. Comunicação segura. O Tiago Mendes já fez uma grande apresentação sobre a SSL, aconselho-vos de irem ver. Vocês já sabem, de certeza, muito sobre a SSL e SSH. Sempre usarem as versões mais atualizadas destes protocolos, porque existem falhas. SSH-V1, SSL, versões mais antigas, também existem falhas. Ou seja, usar sempre as versões mais atualizadas e usá-las bem. O importante é quando usar e que são usar. Quando usar. Mal o utilizador aterra na vossa página, na vossa aplicação, esta deverá estar logo em HTTPS. Não é terem uma página HTTP e só depois do utilizador fazer o login é que passam para HTTPS. Mal ele aterra, no SAP.pt ou blablabla.pt, este tem que estar logo em HTTPS. Existem várias maneiras de forçar que a comunicação seja segura. Estes são os vários exemplos, em PHP, Java e até usando o Apache Mode. Acesso seguro a recursos. Se o desenho de uma aplicação funciona na base, a parte de segurança funciona e segurança por... Como é que eu vou explicar? Security through security. Como vocês percebem? Isto vai-nos causar grandes problemas. Porque se a gente metemos um link admin com um no fim só para os nossos utilizadores se inscreverem barra admin e no fim não irem lá parar. Quando eles correrem um dealbuster na nossa aplicação, uma list em condições, esse site, esse link há de acabar por ser descoberto de qualquer maneira. Portanto, não tentem simplesmente esconder. Se não querem que um utilizador tenha acesso a algo, usem o least privilege requirement. Ou seja, se esse utilizador não tem acesso a essa área, não então acesse essa área e ponto final. Não tentem simplesmente meter lá e estar escondido, de certa maneira. O secure storage, se não me engano acho que é o último princípio. Exato. O secure storage é a parte final. Ou seja, nós já temos inputs e outputs seguros. Já temos um controle de acesso seguro. O que é que interessa agora? Onde é que os nossos dados estão armazenados? É tudo muito bonito. Temos um acesso muito seguro e não sei o quê. E depois os nossos dados estão em plaintext guardados num TXT e no disco. Não é boa escolha. Ou seja, todos os dados que são importantes deverão estar cifrados. Com cifras, obviamente, em condições. Não se deverá usar cifras fracas, como 10, MD4, XA0. E devemos, por exemplo, passwords. Devemos armazenar, alguém sabe como dizer, qual é a maneira correta de armazenar passwords? Bem claro. Cifradas de que maneira? Só cifradas de que maneira? Só cifradas? Base 64, vou guardar os fris. Dois tipos de dados com um salto. Exatamente. Dois tipos de dados com um salto. E para que é que serve o salto? Que é para aumentar a... Para garantir que a mesma password não tem o mesmo... Para garantir que a mesma password não tem o mesmo... Mesmo quando estás a obter a asta password. Ou seja, tens, de certa maneira, contra-tracks, tipo remontables e coisas assim. Ok. Vamos dar aqui uma olhada... Isto são as regras que a gente usa normalmente. Também de bits para ashing e cifrar. Depois vocês podem dar uma olhada nisso. Vamos aqui agora dar uma olhada numa coisa mais interessante. Que é... Isto é muito bacana e temos uma apresentação e blá blá blá. Mas, na prática, eu aborreço-me estar a ler a esta apresentação. Então, o que é que tu tens que me podes mostrar? Que me vai ajudar nas minhas auditorias de código? Eu agora vou-me sentar um bocadinho. Vou roubar aqui só isto ao Francisco. E vou-vos mostrar aqui... Não sei se vocês já conhecem... Um softwaresito... Que é... O agnício. Conseguem ver bem aí atrás? Ok. Quando vocês abrem o agnício isto é a primeira coisa que vos aparece. Normalmente estes campos vão aparecer vazios porque ainda não existem aplicações na vossa base de dados, blá blá blá. Tem que ir assim criar, portanto. A primeira coisa que nós queremos é... Create a Reapplication Profile. Metemos o nome da aplicação. Vamos chamar-lhe Conferaria. O tipo de aplicação. É uma aplicação web ou mobile. Isto é importante porquê? Estes campos de momento... Eu sou um de novo para neste software também e nós ainda não estamos a usar muito estes campos de momento. Preenchem, preenchem, mas é para os vossos relatórios. De momento, o campo principal que estamos a usar é isto. E dependendo do que vocês metem ali, um conjunto de regras específico para este tipo de aplicações virá a ser mostrado para vocês quando vocês estão a fazer as auditorias de código. Ou seja, vamos escolher que é uma aplicação web. Estamos numa descrição. Designed by internal external, internal external. Não temos quem ainda não sei. Assim, o tipo de dados que estão dentro desta aplicação. Pronto, preenchem isto tudo. Em seguida, quando passarem aqui ao Security Code Review, metem o vosso nome, caso estejam um reviewer. Metem o nome do developer. E isto é importante. Não de momento, com a versão que está para download ou a início de momento, mas para a versão que irá ser lançada. E eu já vos explico porquê. Metem qual é a versão que se é a primeira revisão desta aplicação, se é a segunda, se é a terceira e a data. E estas perguntas é tudo relacionado com aqueles requisitos que eu vos falei e que eu vos expliquei agora. Agora, se repararem aqui, tem Auditing e Logging, Authentication, e tem várias perguntas às quais vocês podem responder. Secure Communication, Secure Resource Access, Secure Storage, as coisas todas. Preenchem isto tudo bonitinho. E depois, quando forem aqui ao Reporting, conseguem ver os vários reports das aplicações que vocês fizeram a revisão. e se eles se passaram nas coisas todas, onde é que falharam? Conseguem ver também uma média das falhas que houve, das coisas em que passaram, os Yes, os No's, os Not Applicable, tudo aqui, tudo bonitinho, com gráficos que vocês podem copiar, meter um reportzinho e darem aos developers ou darem às pessoas a quem vocês têm que entregar os vossos relatórios. Agora, o que eu falei há um bocado, de aqui no Create Application Profile, esta parte toda é importante porquê? Nós estamos agora ainda a fazer Development e vamos lançar uma versão do Agnício que tem uma coisa que é o Prediction. O nome da função vai ser parecida a esse. E o que é que isto funciona? Imaginem que vocês, por exemplo, trabalhem para a APT, ou seja, têm imensos projetos web de há não sei quantos anos. E vocês metem os relatórios no Agnício, e aparece um projeto novo. E este projeto é de payment cards em 6x. O Prediction vai agarrar nos dados todos que já estão na base de dados, ver quais foram os programadores que falharam mais em projetos deste tipo, e ver quais foram os programadores que fizeram código com mais sucesso, ou seja, que tiveram mais Yes, passaram em mais perguntas e dizer, estes são os programadores optimizados para este projeto. O meu conselho é, mete estes programadores. Ou, podem perguntar também quais são os programadores que precisam de training e em que áreas. E o Prediction vai agarrar nos dados todos que estão aqui e vai ver, olhem, este programador falhou sempre na área de criptografia. Dá-lhe training dentro da área de criptografia. Isto é uma coisa importante. Não devem usar isto para despedir os vossos programadores, não é boa ideia. Mas para saber em que áreas é que eles precisam de training, em que áreas é que eles precisam de melhorar. Tudo ok até agora? Caso precisem, e se vejam aflitos e não tenham a minha apresentação à mão, se forem aos da Principles, têm aqui a lista completa de cada uma das áreas, o que é que protege, a descrição do Principle e o código cá em baixo. E tem também uma coisa interessante, a última taba de statica análise, ainda tenho tempo? Só mais um minuto? Um minuto. E eu queria... Maravilha. E vamos lá ver aqui. Algum de vocês aqui trabalha com aplicações mobile, Android, coisas assim? Não? Está bem. Caso estejam a auditar uma aplicação de Android, podem fazer uma coisa interessante. que é isto. Se repararem aqui, um .apk é uma aplicação de Android. E se carregarem em scan, nós integramos diretamente um de-compiler de aplicações Android dentro do armistro. Ele demora aqui uns 10 seconditos, um bocadinho mais. Ele vai dar de-compiler na aplicação, usando o dex do jar ou uma coisa assim parecida. E mostrar-lhes diretamente uma listinha dos fecheiros todos, tudo bonitinho. Vocês podem analisá-lo em seguida ou fizeram. Eu já fiz o de-compiler. Carregamos aqui no mais. E temos aqui a aplicação toda bonitinha. C Sharp, Java, Objective-C e PHP. Quem é que perguntou? Eu. Que é... Podes escrever as tuas próprias regras. Ali em cima o botão de configure é precisamente para isso. Então há uma opção em que podes adicionar a tua língua e escrever as tuas próprias regras. Portanto, imagina que tu estás a trabalhar em C. Memlocks, frees, coisas assim. Essas funções que a gente sabe que são vulneráveis. Podes adicionar uma lista e ou quando estiver a fazer o scan do código, detecta-te essas funções todas. E a análise é feita com o contexto do fecheiro, então consegue lidar com o input e... Do fecheiro. Descobhemos aqui Java. Descobhemos uma classe. Por acaso não sei se este código está funcional ou não, mas pronto. Não detectam nada neste fecheiro, mas podem ver que conseguem ver aqui o código todo compilado e todo bonitinho. O mesmo se aplica a C Sharp, PHP, etc, etc, se vocês agarram nos vossos projetos. Abrem dentro do agnício, download, há regras que querem e fazem o scan. Ele vai-vos detectar funções desde hardcoded passwords, coisas assim. Ele detecta-vos tudo, mete-vos a amarelo e vocês podem consertar o código por lá ou gerar um report. Para acabar... E o source code está disponível? Sim, open source. Não, com licença. Com licença, com licença é o que? Sim, com licença. Com licença, em licença. Sim, infelizmente estão no source code. Mas na próxima versão já não vai estar debitar. Os conclusões dessa apresentação, eu sei que é um bocado, eu normalmente não dou apresentações que não são extremamente técnicas e assim coisas divertidas, mas acho que era uma coisa importante se falar sobre auditorias de código, porque eu vejo que é uma coisa, pelo menos eu, onde trabalho e as coisas todas, que eu estive agora em umas conferências e discuti com algumas pessoas, é uma coisa que se vê que está a aumentar pedidos de auditorias de código e coisas assim, portanto, achei que era interessante, pelo menos, dar-nos uma olhada nisto e abrir umas discussões sobre isto, talvez na minha audiência ou outras coisas assim. Sejam preguiçosos como eu, deem uma audiência aos vossos developers, façam eles auditarem o próprio código, não dá trabalho nenhum, perdem eles mais uma meia horita ou uma coisa assim e vocês, salvo-vos um dia ou dois de trabalho, porque só recebem os relatórios, se quiserem, se nem querem que eles consertem ou confirmem, recebem os relatórios, ou então, quando receberem o código deles, já vêm, pelo menos, minimamente auditados. Integrem, façam as empresas para quem vocês trabalham ou para quem fazem o código de auditing, integrar segurança no development cycle de uma aplicação, ou seja, a aplicação não é desenvolvida e depois, no fim, auditada. Enquanto a aplicação está a ser desenvolvida, é diretamente auditada. Usem o Agnitio, se escreverem regras novas para novas linguagens, por favor, mandem-nos as vossas bases de dados, aquilo são SQLite DBs que ficam armazenadas. Mandem-nos por, estão a dar de volta para os projetos de open source, é sempre uma coisa boa e deixam de ser dos specs, é sempre bom, se a gente perdermos as nossas horas a fazer development para vocês, agradecemos que tenham alguma coisa de volta. Se tiverem algumas features que desejem ver no Agnitio, mandem-me um e-mail e a gente vai tentar meter na nossa lista de integrações. Vai sair também uma versão web do Agnitio, não sei para quando, não vou tratar de te ver o quanto é assim.